Oi oi pessoal, quer aprender a preparar este bairro de dois arretado de bom meus amores? Então vem comigo, porque hoje tem receitinha nordestina aqui no canal, mas antes vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um legalzinho amigo, tá bom meus amores? E vamos para o vídeo! Primeira coisa que vamos fazer pessoal, é cozinhar o nosso feijão, aqui na panela de pressão, vou adicionar o meu feijão, e agora vocês vão medir três dedos, acima do feijão de água, para a gente deixar cozinhar, ó, mediu três dedos acima do feijão de água, pronto, agora nós vamos tampar, colocar a pressão e ligar o nosso fogo, nosso feijão já está na pressão, assim que começar a chiar, vocês contem 15 minutos e desliguem, que o feijão vai estar no ponto certo, ele não pode estar muito mole, porque ele ainda vai cozinhar junto com o arroz, ele tem que estar ardente, tá certo? Então esse é o tempo certinho meus amores! Agora aqui na panela, vamos começar a preparar os demais ingredientes do nosso malhão, vou ligar o meu fogo, e aqui na nossa frigideira, vamos adicionar um fiozinho de óleo, ou azeite, só para o bacon não grudar, e vamos já acrescentar aqui o bacon, e deixar ele tirar toda a gordura, fica bem sequinho, vamos mexendo sempre, fritou o bacon, acrescente a calabresa defumada, e vamos dar mais outra recheada, já pode acrescentar a carne seca, desfiada, e dessalgada, vamos continuar mexendo, vamos acrescentar também as 3 colheres de manteiga, a manteiga aqui era para ser de garrafa, mas aqui eu não encontrei, então estamos fazendo com manteiga mesmo, normal, ou manteiga de carne, acrescente a cebola, o alho, e a pimenta de cheiro, e vamos dar uma boa recheada, humm que delícia, acrescente o corante, o pimenta do reino, e se preferir pode acrescentar também algumas ervas, e vamos misturar bem, com todos esses ingredientes já recheados, chegou a hora de acrescentarmos o nosso arroz, que está bem lavadinho, se quiser pode estar usando o arroz parbolizado, que fica bem soltinho também, mas eu gosto de fazer com arroz branco, ele fica bem macio, bem gostoso, agora vamos deixar dar uma recheada bem aqui no nosso arroz, para a gente estar adicionando o nosso feijão, meu feijão já cozinhou por 15 minutos, já tirei a pressão, agora nós vamos despejar, todos esses ingredientes que recheamos aqui dentro, e vamos deixar dar uma boa cozida, até o arroz amolecer, tá bom? Aqui já podemos desligar, poderia despejar também o feijão aqui, mas com uma panela pequena, então eu vou fazer ao contrário, tá bom? Vamos dar uma misturada no feijão e no arroz, ó, para você ver o feijão não esgalhou, tá inteirinho, agora eu vou acrescentar mais um pouco de água, que é para dar tempo o nosso arroz cozinhar, ó, vou ligar o fogo, e agora é só aguardar o nosso arroz ficar mole, que o nosso baião já vai estar pronto, e aproveitando gente, aqui por cima, eu já vou adicionar metade do cheiro verde, ó, coentro, cebolinha, salsa, o que vocês quiserem colocar aí por cima de cheiro verde, fica maravilhoso, ó, que delícia! Experimente o sal, vê se já está bom, o meu aqui está precisando de um pouco de sal, então vou adicionar, ó, aproximadamente uma colherzinha de café, vocês experimentem que é a gosto. Agora eu vou só tampar, ó, não vou pôr na pressão, e aguardar o nosso arroz ficar mole. Enquanto o nosso baião amorece, nós vamos dar uma tostada nesse queijo, vamos deixar ele douradinho, os quatro lados, para ficar uma decoração bem legal no nosso prato. Vou ligar aqui o meu fogo, e vamos adicionar aqui, ó, o nosso queijo. Vamos dar uma tostada nos quatro lados. Ó, vamos sempre fazendo movimentos circulares nele, para ele não queimar, para deixar ele bem douradinho, bem bonito. Tem que ser rápido, não pode deixar queimar. Pronto, agora vamos desligar, reservar aqui o nosso queijo. Bora ver, meus amores, como está o nosso baião, se já podemos desligar. Para ver se está mole o nosso baião. Está no ponto certo o sal, o arroz, está tudo perfeito, gente. Vamos desligar e despejar aqui na nossa travessa. Olha para esse baião, gente, que delícia. O arroz ficou soltinho, mesmo sendo do branco. O feijão não ficou, é, no esgalhado, ficou inteiro. Está tudo no ponto certo. Aqui por cima, vamos acrescentar pedaços de queijos. Esse pedacinho, gente, eu estou usando mussarela. Mas vocês podem usar o queijo coalho, ou da preferência de vocês. Ele é feito mesmo com queijo coalho, mas eu preferi usar o mussarela, que é mais saboroso. Vou adicionar aqui o cheiro verde e a gosto também. E por último, para deixar o nosso prato bem mais bonito, vamos adicionar o nosso queijo coalho aqui por cima. Bora ver, gente, como ficou o nosso baião? Olha, pessoal, que gostoso. O queijinho derretendo no meio. Uma delícia. Olha para esse queijo. Este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita, meus amigos. Tchau. Tchau.